Pessoal, seu cachorro ou seu gato faz xixi no local errado? Então essa receitinha aqui vai ajudar muito você no seu dia a dia. Vai destrar o seu animalzinho a fazer o cocô e o xixi no local correto, tá bom? Você vai precisar aí de 300 ml de água, essa água aí é da torneira. Você vai precisar também de 100 ml de álcool, use o álcool 46%, caso não tenha, você pode usar 70, não tem problema. E você vai utilizar também mais 10 ml de essência, uma essência cítrica, tá? Você dilui primeiro no álcool essa essência e depois coloca juntamente com os 300 ml de água. Feito isso, agora basta você adicionar mais 100 ml de detergente, eu estou utilizando um detergente de limão, coloca no meio, mistura bem e já podemos engarrafar o nosso produtinho adestrador de cães e de gato, tá bom? Pessoal, esse produtinho aqui é ótimo para você passar em locais aí que o cachorro ou o gato fazem xixi, como por exemplo, eu estou passando aí na roda do carro, onde o cachorro gosta de marcar. Depois que eu fiz isso, pessoal, ele parou de marcar território, porque eles não gostam desse cheiro cítrico que eu fiz aí na nossa receitinha, tá bom? Para mais receita, me segue no YouTube, Paula Adriano Lima, ou Instagram, Paula Adriano Lima 5.